Olá, hoje falaremos sobre sobrenatural. Sobrenatural ou acerca do natural significa que tudo é natural. Às vezes a compreensão humana não consegue entender os fenômenos que estão ocorrendo à nossa frente. Desta forma, viemos ao longo da história taxando certos acontecimentos como inexplicáveis, milagrosos, isso porque não tínhamos ou não temos explicação sobre eles. Então, todo esse conjunto de fenômenos vai ter uma nova explicação à luz da ciência espírita. Quando compreendemos a dinâmica dos fluidos, a cura através do passe que Jesus fazia, ele o fazia como conhecedor das leis que regem a terra. Apenas utilizava-se de recursos naturais que os homens ainda estavam e estão longe de entender tais ações. Por exemplo, a ressuscitação de mortos nada mais é que tirar do estado da catelepsia, alguém que estava vivendo o processo. Naquela época, contudo, ninguém o sabia. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade diz que o milagre é uma designação de fatos naturais cujo mecanismo familiar a lei divina ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Conclui-se, portanto, que buscar milagres é o mesmo que colocar-se como desconhecedor da justiça divina, que é dar a todos por igual e segundo seus méritos. Por isso, devemos ter cuidado diante dos milagres e das predições e não nos deter apenas na explicação do fato, porque quando Jesus curava, quando ele realizava este ou aquele milagre, ele o fazia com um objetivo educativo. Para o Espiritismo, todos os acontecimentos ocorrem dentro das leis da física, da química e da biologia. Todo fenômeno, todo milagre que a ciência espírita esclarece e ela o faz é para a transformação moral. Então, a ciência explica, a filosofia reflete e a religião transforma. Muita paz, amor e esperança.